Em uma progressão geométrica, famosa PG, primeiro termo é igual a meio, o quinto termo é igual a oito. Com base nessas informações, determine respectivamente a razão da PG e seu terceiro termo, e assinale a opção correta. Então, aqui, sem titubear, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre PG, uma questão sobre progressão geométrica. E nessa questão de progressão geométrica, ele está querendo saber a razão e o terceiro termo. Então, primeira parte, ok, método dos 50. Já interpretei o problema. Qual é o próximo passo? Resolver, técnica R. Para encontrar a razão e o terceiro termo dessa PG, eu preciso da fórmula do termo geral da PG. Só que eu vou te ensinar a deduzir essa fórmula. Se não é vudu, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Então, vamos lá. A1, A2. Vai seguir aqui uma lógica. Quem é o A2? O A2 é o A1 vezes a razão elevada a 1. Por que 2 menos 1 vai dar 1. Está legal? Olha como vai seguir uma lógica. Quem é o A3? Vai ser o A1 vezes a razão elevada a 2. Por que elevada a 2? Porque 3 menos 1 vai dar 2. Vamos lá. Agora é com vocês, hein? Quem é o A4? Vamos ver se você já aprendeu. Vamos lá. Vamos ver se você já aprendeu. Quem é o A4? Coloca aí para mim no bate-papo. Quem é o A4? Vamos lá, família. Quem é o A4? Pô, Marcão. Seguindo ali a lógica, o A4 vai ser o A1 vezes... Q elevado a 3. Porque 4 menos 1 dá 3. Então, pela lógica, quem é o A5? Que é o que interessa para a gente. O A5 vai ser o A1 vezes Q elevado a 4. Por que elevado a 4? Porque 5 menos 1 é 4. Aí, família linda, Um abraço. Eu já tenho a fórmula do quinto termo da minha PA. Eu já tenho a fórmula do quinto termo. Então, a partir dessa fórmula, eu consigo matar a questão. Porque é só substituir. A5. Quem é o A5? O A5 é 8. Então, vai ficar 8. É igual ao A1. Quem é o A1? 1,5. Vezes a razão, que é Q. Q de quociente, né? Porque a razão de uma PG é obtida a partir de um quociente, de uma divisão. Então, é igual a Q elevado a quarta potência. Aí, virou Tieteteca, né? Brincadeira de criança, né? O 2 está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar ali, ó. 8 vezes 2 vai dar quanto? 16. Então, vai ficar 16 é igual a Q elevado à quarta potência. Q vai ser igual à raiz quarta. Q vai ser igual à raiz quarta de 16. Só que quem é o 16? Aí, tem que fatorar o cara, ó. Por 2, ó. Vai dar 8 por 2. Vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Então, Q vai ser igual à raiz quarta de 2 elevado à quarta. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar o facão, ó. Pou, pou. Passando o facão, Q vai ser igual a quanto? A 2. Então, já encontrei a razão da minha PG. Se eu tenho a razão da PG, eu tenho tudo. Porque a razão é a constante, ó. Ele fala que o primeiro termo é meio, ó. Aí, tem o segundo. Tem o terceiro. Tem o quarto. E tem o quinto. Que é oito. Ele está querendo o terceiro, não é isso? Aí, qual é a ideia da PG? Na ida, você multiplica. Na ida, você multiplica. E na volta, você divide. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar. Ó, como a razão é 2, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. É só eu dividir por 2, ó. Tem que ser constante. Se não for constante, não é PG. Então, vamos lá. Oito dividido por 2. Vai dar quanto? 4. 4 divididos por 2. Vai dar quanto? 2. E 2 divididos por 2. Vai dar 1. Como ele está querendo o terceiro termo, quem seria o terceiro? Terceiro seria também o 2. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? A letra A. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte. Tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1. Um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2. 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso. Totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257 à vista. É isso mesmo. Valor promocional ainda em 2022. Esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeu. Porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. clica, se matricula e vamos juntos que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. tchau, 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 tchau.